Muito bem pessoal, para você que não me conhece, eu sou o Alex Falcão e você está na Comunidade Web. Hoje eu vou falar aqui sobre as canecas de polímero. O que acontece? As pessoas têm dificuldade de desenvolver algum trabalho com canecas coloridas. E aí o que mais sai são as canecas de polímero branca, porém existem outras cores que eu vou mostrar aqui para vocês. Tem a canequinha toda amarela, tem a canequinha aqui toda rosa, ou seja, diversas cores. Tem um rosa neon, deixa eu pegar outro aqui, tem um prata, tem dourado, enfim, diversas cores. E aí, para que você possa fazer um trabalho diferenciado, você tem que aproveitar exatamente a cor da sua caneca. Essas aqui são as canecas de polímero da SFCT, tá certo? De excelente qualidade. E aí o que acontece? Eu já joguei essas canecas na parede e se você não visualizou o vídeo, acessa aqui o nosso canal, volta lá youtube.com.br comunidadeweb, vai na playlist de sublimação que você vai ver lá as canecas de polímero eu arremessando na parede e não quebra, tá certo? É bom para que você possa oferecer para a creche, para a escolinha infantil, tá certo? Casa de idosos, enfim, até as empresas estão aderindo as canecas de polímero trocando pelo copo descartável e não está nem, digamos assim, oferecendo para os seus funcionários as canecas de cerâmica. Não está. Está entrando as canecas de polímero bem fortemente nas empresas também. Então, o segredo é você aproveitar exatamente o fundo da caneca. E se você olhar aqui atrás, ó, nós fizemos um trabalho aqui, ó, por exemplo, fizemos aqui a carinha do Bob Esponja. Olha só que bacana. Simples assim. Tá vendo? Já dá um diferencial. E aí você pode fazer os emojis também. Ó. Você pode fazer os emojis também, ó. Fiz a carinha aqui, ó, que legal. E aí fiz do outro lado também. Dá só um detalhezinho desse e você já consegue vender. Então você não tem que fazer uma arte para cobrir tudo aqui. Você faria se fosse uma caneca branca, por exemplo. Mas nesse caso aqui, fica bonitinho você fazer esses detalhes, assim, esses emojis. Ó. Bem bacaninha. E olha o brilho da caneca que show de bola. Tá? São as canecas de polímero. Diferentemente de você fazer, por exemplo, isso aqui, ó. Olha só. Tá? Quando é branco, aí você tem que fazer chapadão assim se você quiser, tá certo? É que essa aqui é porcelana, tá? Bom também. Deixa eu deixar aqui no meu showroom. Então é isso, pessoal. Essa era a dica de hoje. Bem rápido aqui para vocês. Porque as pessoas têm dificuldade. Ah, mas aí eu não quero comprar amarelo, rosinha, não sei o que fazer. Você tem que fazer essas carinhas, esses detalhes. Por exemplo, eu não tenho aqui. Deixa eu pegar. Ah, tem um aqui, ó. Olha só que bacana é essa, ó. Tá vendo? Não precisa ser só as carinhas. Ó. Você faz uma arte vazada. E o que chama atenção é o charme da caneca, né? A cor da caneca. Olha só. Esse é o diferencial. Agora, se você pega, por exemplo, uma azulzinha, você pode fazer com os traços da galinha pintadinha, por exemplo. Pode pegar um rosa, pode fazer só uns cílios. Eu já vi caneca de polímero de um nosso aluno aí. Nosso aluno, ó. Tá certo? Nosso aluno do curso de sublimação online, ele pegou uma canequinha dessa e fez só uns cílios aqui em preto. Simples assim. Não precisa estar exagerando, entendeu? E aí ele coloca no mostruário dele, também na loja virtual, e consegue vender facilmente, agregando valor ao seu produto. Porque ele não vende só a caneca. Ele vende um presente. Então ele coloca um chocolatinho, fecha com celofane, coloca uma fitinha, e aí acaba oferecendo para os seus clientes e tendo um diferencial em relação à sua concorrência. Tá certo? Gostou dessa dica? Deixa aí um curtir. Se inscreva em nosso canal, gente. Temos mais de 4 milhões de acessos em nossos vídeos. Graças a Deus. Mas, ó, a gente tem as estatísticas aqui do YouTube e cerca de 70% que visualiza os vídeos ou já visualizaram, não está inscrito no canal. O cara pesquisa lá, vê a dica, mas aí depois não se interessa mais. Então é interessante que você se inscreva. Tem muita gente que às vezes me pergunta aqui nos comentários, tá certo? Eu recebo aqui quando a gente vai publicar um vídeo novo. Tem um feed aqui, né, que a gente recebe os comentários. Gente, é muita gente que faz o comentário, né, acaba fazendo uma pergunta. Ah, não, não estou. Como é que faz? A pessoa não sabe. Então, pessoal, é só você clicar no botão inscrever-se e agora, aqui no canal do YouTube, tem para você escolher todas, personalizado ou nenhum. Você pode estar inscrito, mas não receber nenhuma notificação do YouTube. E aí, a personalizada, o YouTube acaba escolhendo para você assim que a gente postar um vídeo. Ele vai determinar se vai te avisar ou não. Mas a partir do momento que você clica no sininho, coloca lá todas, porque toda vez que eu subir um vídeo aqui, você será notificado em primeira mão. Então, se você já está inscrito, dá uma olhada no seu celular, tá certo? É só no celular que aparecem essas opções. No desktop ainda não aparece. Se você acessar diretamente pelo seu notebook ou seu computador, não aparece essa opção ainda no momento de nenhum, né, todas e personalizada. Ok? Então, faz assim, ó. Pega aí seu smartphone, se você está assistindo aqui o Titio, pega aí seu celular, vai lá no botão inscrever-se, você vai ver que tem um sininho. Tem um sininho lá, né? Clica nele e vê se está todas. Se tiver todas, tá beleza. Se você não está inscrito, já faz isso aí que, assim que eu postar um vídeo novo como esse aqui, você vai ser notificado no seu celular. Já vai aparecer, ó, há um vídeo novo da comunidade web. Beleza? Bom também. Obrigado por ter assistido esse vídeo até o fim. E não se esqueça, se você precisar fazer um treinamento de CorelDRAW, Photoshop, Silhouette, Sublimação, nós temos o curso online em www.comunidadeweb.com.br. E se você precisa das canequinhas de polímero, é só acessar aí loja.comunidadeweb.com.br, que a gente despacha para todo o Brasil. E estamos localizados aqui em Sorocaba, no bairro do Éden. Beleza? Bom também. Até a próxima.